Ok, desculpa pessoal, agora sim, eu acho que a gente, eu não sei se o pessoal nos ouviu antes, mas vamos lá, a gente vai se apresentar novamente, eu sou Juliana Custódio, Manager Indirecta da Via Interacter no Brasil, estou aqui com o Fábio, Business Development da empresa e hoje a gente veio aqui para falar de mídia pragmática e como aumentar aí as conversões através dessa, da mídia pragmática, enfim. Acho que é isso, Juliana já me apresentou, a ideia é dar um overview geral no início do que a mídia, tirar alguns mitos aí que tem relação a esse termo programático e citar alguns exemplos de como os e-commerces, de como os anunciantes podem se beneficiar dessa modalidade. Exato, então vamos lá, vamos começar. Bom, só para iniciar, as perguntas podem ser enviadas por e-mail, qualquer pergunta no decorrer da apresentação vocês podem enviar aqui ou por e-mail ou também na hashtag Webinar Vibrasil. A nossa equipe de comunicação, o Rafael Copco e a Mariana Souza está à disposição e a gente vai tentar responder aí da melhor forma possível de acordo com as perguntas. Ok, vamos lá. Bom, só um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Via Interactive, é uma empresa britânica especializada em aquisição, engajamento e convenção de clientes de e-commerce. Nós oferecemos um pacote de aplicativos voltados para otimização virtuais. Hoje a gente tem mais de 6 mil clientes em escala global em 26 escritórios. Ok, a agenda para o nosso Webinar é definindo mídia programática, o crescimento da mídia programática, como aplicar no seu e-commerce e melhores práticas para o melhor resultado. Então vamos começar. Mas o que é mídia programática? Mídia programática é qualquer transação de compra ou venda de anúncio que é processada através de meios automatizados, substituindo aí os processos manuais e as negociações interpessoais. Então, acho que o nome já diz, né, programação. Acho que hoje a gente até não perguntou no início, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo e participando já ouviram falar do termo e de alguma forma já trabalharam com isso. Hoje, se a gente pegar há alguns anos o AdWords, o AdWords é uma mídia programática, você automatizar o seu anúncio ali, se pegar o retargeting, por exemplo, é uma mídia programática, você está automatizando essa mensagem. E aí a gente é indo um pouco mais além e hoje o cenário está hoje de uma evolução, talvez com mais inteligência, que é o cenário de RTB, que é o Real-Time Beating. Exato. Passando aqui, entrando na terminologia, só antes de a gente entrar na discussão aí, eu gostaria de saber qual de vocês ouviram falar da expressão RTB. Os que ouviram, por favor, dá um like, tem aí um sinalzinho. Aqueles que não ouviram, dá um dislike aí também, com sinalzinho. Só para a gente ter uma ideia de qual que é o perfil das pessoas que estão nos ouvindo, para a gente ver qual que é o rumo aí da nossa discussão. Ok. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Como o Fábio falou, disse, RTB, Real-Time Beating, é a tecnologia que permite a compra de mídia em tempo real. Como que funciona isso? E até para desfazer uma confusão que existe entre o termo mídia programática e Real-Time Beating, tudo que é real-time, tudo que é comprado via leilão, via leilão, é mídia programática, mas nem toda mídia programática é comprada via RTB. Então, a gente pega o exemplo do AdWords, do próprio Retarget, e aí tem outras formas de você também comprar, que é fazendo acordos com determinados publishers, com determinados conteúdos, para poder exibir a sua publicidade. e isso pode ser feito de maneira automatizada e não necessariamente ela vai entrar num leilão. Exato. Eu acho assim, para facilitar, para simplificar, a gente criou aí essa imagem com algumas regrinhas aí na hora de tentar entender se é RTB ou se é mídia programática direta. Então, assim, se o inventário, ele é leiloado, ele é um Real-Time Beating, ele é RTB. E se ele for um leilão público, se ele sim, ele vai para uma Open Exchange, se não, ele vai para um Private Marketplace. No caso da mídia programática direta, a pergunta, se ele não é um inventário leiloado, ele é mídia programática direta, que aí o inventário, a pergunta para fazer é, o inventário é garantido? Se sim, ele é um Programmatic Guarantee, e se não, ele é um Preferred Deal. Eu acho que cai aí, ilustra um pouco do que o Fábio falou. Mas como o tema hoje é RTB, a gente vai enfatizar bastante aí o Real-Time Beating. Mas assim, qualquer dúvida, qualquer questão relacionada à mídia programática direta também, a gente está aqui e pode responder isso offline, vocês podem enviar perguntas, porque o foco vai ser no RTB. Prosseguindo. Então, eu acho que aqui também ilustra, Fábio, o que a gente fala aí do compra tradicional e do compra programática. Hoje, se a gente pegar um exemplo da compra tradicional, quando se faz um plano de mídia, ou quando se pensa em comprar um determinado espaço publicitário na internet, você pensa no seu produto e em que site, em que conteúdo aquele seu produto vai se encaixar. É uma compra tradicional. Então, você... Vamos pegar o exemplo de uma chuteira. Você precisa divulgar uma chuteira, então você vai pensar em sites esportivos. O Lancinete, o Globo Esporte.com, Gazeta Esportiva, e você vai anunciar a sua chuteira ali. Você vai anunciar para um público que está lendo sobre futebol, sobre esporte, e que você presume que vai usar a chuteira, que usa chuteira. Mas, não necessariamente a pessoa que lê sobre futebol, ela joga futebol. Então, você está espalhando a sua mensagem, claro, para um público que se interessa pelo esporte, mas pode ser que desse 100% que você vai espalhar a sua mensagem, 20 ou 30 joguem futebol ou vá se interessar pelo seu produto. Na compra programática, você já não compra mais o conteúdo e não necessariamente também a marca do site. Você pode impactar pessoas que realmente joguem futebol. Então, existe uma tecnologia por trás para você segmentar, talvez, pessoas que pesquisaram sobre futebol ou praticantes de futebol, e você impactar essas pessoas com a sua publicidade e você vai ser muito mais assertivo nessa entrega. É claro que 100% não vai ser jogador de futebol, mas a possibilidade de ser muito mais do que 30%, 40%, 50% é grande. Exato. E com a RTB, você vai fazer tudo isso, todas as otimizações são efetuadas automaticamente e podem ser 100% automatizadas e você passa a pagar pela audiência e não pelo pacote de mídia. Porque no RTB a gente compra usuário por usuário, Então, cada usuário vai ter um valor naquele determinado momento que ele está acessando o site. Então, você não fecha um pacote de CPM específico com o site, você tem um valor atribuído para cada usuário que vai ser impactado. Exato. A evolução da mídia programática no mundo, a gente consegue ver através desse gráfico, o quanto cresceu já a presença da programática IRTB em 2014 e qual que é a prospecção para 2018. Eu gosto muito do próximo slide, que mostra o Global Reach e também qual é a participação do Brasil hoje nesse cenário global, que hoje a gente tem de 5% a 10% de participação em mídia programática. Nesse cenário. Por que investir em mídia programática? Eu acho que a gente vai falar bastante, vai enfatizar muito aí os benefícios de se investir na RTB, mas eu acho que o que vale salientar é que hoje 48% do investimento em marketing digital é feito em branding. Então, não, não, 48% feito em branding e 52% feito em performance. Está invertido aqui na imagem, mas isso demonstra aí o porquê que é importante usar a RTB, justamente para ser assertivo aí na hora de impactar o seu público-alvo. E aí a gente entra nessa questão do público-alvo e tal, uma das porquê investir na mídia programática é a mensuração e atribuição, que são o aumento da eficiência na mensuração, que a mídia programática te dá essa possibilidade, que você consegue aí ter uma eficiência muito comparada com a mídia tradicional, que você consegue mensurar vários aspectos de time spent on site, como você consegue entender, pelo menos aqui na Vinteractive a gente tem o Smart Pixel, que a gente consegue passar para o investidor aí de mídia, quanto que foi gasto no site, quantas páginas foi vista, quanto tempo foi gasto em cada página, e assim, o Path to Conversion, isso a mídia programática consegue te oferecer com muito mais assertividade, essa mensuração e, consequentemente, a atribuição. Fábio, você... Acho que a sofisticação do modelo aí... A gente consegue aplicar muito mais inteligência na publicidade, então é possível você otimizar em tempo real a campanha, identificar audiências que estão dando mais retorno, identificar sites que estão dando maior retorno e aumentar o investimento nessas determinadas audiências e diminuir em outras, mudar o criativo, se o criativo não está dando retorno, você ter um criativo para cada tipo de público, por exemplo, ter um criativo para cada tipo de região do país, por exemplo, que o hábito de compra, às vezes, é diferente. Então, isso tudo é possível otimizar em tempo real. Só fazendo também um comparativo com o tradicional, voltando um pouco, quando você manda uma API para um site, por exemplo, você manda a peça e a quantidade de impressões que você vai comprar. E para você mudar esse plano, você tem que mandar uma nova API, e talvez mandar uma nova peça para ser aprovada. E esse custo operacional, vamos dizer, é oneroso para a empresa e demanda tempo também. Num planejamento baseado em mídia programática, é possível você ter uma maior velocidade para poder otimizar a campanha e mudar a rota, se for necessário. Exatamente. É a sofisticação que a mídia programática oferece. Então, só concluindo, maior capacidade de analisar o valor de cada anúncio em cada etapa do funil. E eu acho que o funil aqui, ele ilustra bem a necessidade também de se investir em branding. Porque fazer branding, prospecção, é muito importante. E a mídia programática, ela contribui bastante. Ela play a big role. É um papel importante nesse processo de branding, prospecção. E quais são os desafios do seu e-commerce? Bom, tem dificuldade em obter novo tráfego qualificado. Então, foi o que eu falei, como eu disse anteriormente. A mídia programática, ela vai ser assertiva. Você vai selecionar a sua audiência. Quem é seu público-alvo? Onde é que ele está? No geographic bridge. Onde é que nós vamos encontrar essa pessoa que vai ser o seu contrador, o seu potencial cliente? Então, a mídia programática, ela tem essa... Ela te dá aí encontrar a audiência qualificada para o seu site. A garantia de quem visualiza o anúncio tem, pelo menos, interesse no produto. Mesmo quando não há contra, a marca trabalha o seu branding. E a RTB vai entender aí e impactar o consumidor, que é parte do seu target. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Patrícia, como ela faz essa identificação da audiência propriamente. A gente entra... Patrícia, obrigado pela pergunta. A gente entra até numa questão um pouco mais técnica, mas existem cookies, pixels, que são inseridos na sua loja. E até em cima do que a Juliana disse agora sobre encontrar o tráfego qualificado, existe também uma curva de aprendizado quando a gente começa a servir campanhas via canais programáticos. Porque a gente começa a entender que tipo de audiência está clicando no seu anúncio e que tipo de audiência compra também no seu e-commerce. E aí a gente começa, de uma certa forma, a clusterizar, fazer, separar esses segmentos das pessoas que entram no seu site e identificar qual que é o perfil dela. Então, isso é feito por cookies. E aí ela tem tecnologias integradas em quem está comprando essa tecnologia, no parceiro que vai comprar essa tecnologia em tempo... essa publicidade em tempo real, desculpe. E aí a gente consegue identificar a partir disso. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Patrícia? Bom, vamos prosseguir. Ok. Não tenho budget para competir com as grandes marcas em campanhas de busca. Tá. Boas. Hoje é assim, até voltando também um pouco para o Edwards, o Edwards deu essa democratização, vamos dizer assim. Se a gente pensar em televisão, só grandes marcas conseguem espalhar a sua publicidade, porque é uma mídia cara e você precisa desse dinheiro para poder demandar e alcançar essa audiência. A internet, com o Edwards e agora com a mídia programática, democratiza um pouco mais isso. Você não precisa, de repente, anunciar num grande portal, fechar uma diária por um valor imenso para poder espalhar a sua marca. Com a mídia programática você consegue identificar audiências menores que você queira impactar e com isso você pode investir de acordo com o seu tamanho. Exato. E a partir disso você ir crescendo. Exato. É a opção para as marcas com menor budget usar o budget devido e com uma maior assertividade. Além da transparência, porque o anunciante pode escolher exatamente quanto está disposto a investir nas impressões. E o menor custo operacional, porque não há necessidade de contratar mídia em diferentes sites, ou lidar com diferentes tipos de relatório. Você centraliza ali o seu investimento e acaba centralizando também a sua prospecção e a sua mídia, o seu canal. E o que a minha campanha precisa? Primeiramente é quem é meu público-alvo, quais são os seus interesses, o interesse desse público-alvo, e o que esperar, o que esse público espera da sua marca. Então, vamos dar um exemplo aí. A gente trabalhou em uma campanha recentemente de lingerie, lecture e lingerie. Então, o público-alvo era mulheres de 25 a 35 anos. Os seus interesses eram, normalmente eram mulheres, sem filhos, que viajavam duas vezes por ano, e que tinham um salário entre 5 a 15k. Esse era o interesse, além, é claro, de lugares que frequentam, blogs de interesse, páginas nas quais essas mulheres consumidoras podem e vão estar, portais. E aí a gente acaba definindo aí, criando, a gente chama de criteria filter, usando esses filtros para definir aí a sua campanha. É importante dizer, ninguém melhor do que o dono da loja, do e-commerce, para conhecer o seu público. Então, o ponto de partida é esse, é conhecer quem consome o seu produto, mas aí aplicando a tecnologia é possível ter outros insights em cima disso. Qual o valor inicial aproximado para iniciar uma campanha? A gente tem uma pergunta aqui da Caterine, Grif, obrigada Caterine pela pergunta. E você está perguntando qual o valor inicial aproximado para iniciar uma campanha. Essa pergunta, Caterine, é uma pergunta boa, porque isso depende muito de quantas pessoas você quer impactar, qual é o seu produto, qualquer valor é possível, 100 reais é possível você iniciar uma campanha. É claro que com 100 reais você vai impactar pouquíssimas pessoas. Então, é muito... Depende, verdade. Depende muito do que você quer alcançar, do que você quer buscar. Mas, claro, de acordo com a empresa que você for contratar, com o parceiro que você é, algumas empresas têm políticas de investimento mínimo. Mas não existe um... Para você começar uma campanha, não existe um mínimo. Eu acho que o que a gente tem que estabelecer, que é muito importante, é o resultado. Qual o resultado que você espera dessa campanha? Então, baseando no resultado esperado, a gente vai desenhar uma campanha e vai aí ver o budget, o seu orçamento. Mas é muito aberto, porque a gente precisa primeiro saber o que você espera, para depois começar a delinear aí os taxos da sua campanha. Mas, assim, eu acho que como essa é uma discussão bem profunda, a gente se disponibiliza aqui no final para bater um papo e aprofundar mais nessa questão e te dar exemplos, enfim. Por favor. Tem uma outra questão aqui da Fabiana. Como é feita a compra, se é por CPM? A compra é por CPM. Até, assim, cada... Tanto que eu falei no início, né? É comprar do usuário por usuário. Então, o usuário... Depois você vai ter um custo efetivo do CPM. Não tem um CPM fechado, mas a conta é feita por um custo efetivo do CPM. Ok. Prosseguindo aqui. Quais as possibilidades? As possibilidades são imensas. Aqui tem seis exemplos, mas tem... Dentro desses exemplos tem outros tantos... Outras centenas, vamos dizer assim, de filtros que podem ser feitos. Então, os mais tradicionais, a idade, sexo, demográfico, geográfico... Geográfico, reach aí da campanha. E é possível filtrar por carreira, por interesses, intenção de compra também. Dá para contextualizar a campanha. É bem, assim, filtrar mesmo o seu produto, casar o produto com o consumidor aí. O seu target. Esse é uma das maiores vantagens aí do RTP. Isso. A gente pode dar um exemplo prático, talvez em cima da segmentação. É possível, por exemplo, segmentar quem pesquisou um destino de viagem. Por exemplo, nos últimos três ou quatro meses, nas últimas semanas. Você poder impactar essa pessoa com um pacote de viagem ou com alguma coisa regional, algum produto regional. Aquela pessoa, talvez, tenha a intenção de viajar para esse destino. Então, essa é uma das possibilidades. Impactar... Vamos pegar um exemplo de faculdade. Você pode segmentar, talvez, pessoas que estejam se formando. E impactar, talvez, com um curso de MBA. Então, as possibilidades são inúmeras. Tem uma campanha que eu gosto de dar bastante, citar o exemplo dela, porque foi feito para a Virgin Airlines. E eles queriam vender first class, só primeira classe. Então, assim, o público reach aí, o target, eram pessoas que viajavam mais de duas vezes por ano, primeira classe. Então, assim, e a gente tentou usar sites e canais aí, só de conteúdo extremamente premium, para estar impactando e trazendo resultado e vendendo essa primeira classe. E foi uma campanha que mostra o tamanho da segmentação que pode ser feita. Porque você pode, a campanha, ela pode ser feita só por produto, promovendo um produto, como também a sua marca. Pode ser bem específica, pode ser pontual. Você não precisa, ao contrário da tradicional, você não precisa comprar o pacote. Você faz campanhas pontuais para promover somente aquele produto específico, naquele determinado tempo. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens. E, assim, para encerrar, a gente colocou aqui que a mídia programática já é uma realidade e a tecnologia é nossa alinhada para adquirir, engajar e converter. Eu acho que a gente tentou passar de uma forma bem simples aí o que é a RTP. Lógico, dentro de toda essa simplicidade que a gente passou, tem todo um lado complexo, que é o lado da tecnologia, a plataforma, enfim. Mas eu acho que para vocês, ou para o anunciante, o que interessa é o resultado, é o resultado que esse investimento vai trazer e o quanto que se pode ganhar disso tudo. Então, a gente fica à disposição de vocês. A gente vai abrir agora uma sessão de perguntas. Mas, Fábio, você quer... A essência de se divulgar o seu comércio, a sua loja, ela é a mesma, ela não muda. O que a gente quer é que a pessoa que está interessada no nosso produto veja o nosso anúncio e compre. Então, a essência é a mesma. Mas, até buscando um exemplo, eu não sei qual que é a média de idade das pessoas, eu vou entregar a minha um pouco agora. Mas, se a gente pegar alguns anos atrás, existiam as páginas amarelas, que eram bem famosas para pequenos comércios, médios comércios, divulgarem o produto. E aí, você comprava determinado espaço ali dentro das páginas amarelas e esperava a circulação daquela lista e era um pouco loteria essa... Alguém ver o seu anúncio e te ligar. Então, quando ele te ligava, era o seu papel ter um melhor preço, ter um atendimento para poder segurar essa venda. A essência é a mesma. Então, hoje você vai divulgar o seu produto, você vai comprar um espaço publicitário, só que hoje tem uma inteligência, uma tecnologia por trás, que é possível você não depender mais dessa loteria da pessoa abrir um livro enorme para poder achar o seu anúncio. Então, você consegue segmentar qual audiência você vai impactar e entregar a sua publicidade da melhor forma possível. Então, a essência é a mesma, o que muda é que tem mais tecnologia à nossa disposição. Exato. Além de tudo, eu achei, assim, lembrar que você vai comprar uma audiência. Você vai comprar em mídia para uma determinada audiência e não mais aquele pacote como era antes. Bom, a gente vai abrir para... até a gente deixou um tempo maior para poder ter perguntas e tudo debater um pouco mais. Tem duas perguntas aqui, um da Monize, onde são veiculadas as campanhas. As campanhas são veiculadas nos sites, nos sites de conteúdo. Então, portais, canais de notícias, blogs, onde a audiência vai ler notícia, vai ser impactada por uma publicidade. Aí tem a da Rafaela, para compra da programática, empresas específicas ou, por exemplo, no AdWords, a opção de escolha. Existem empresas especializadas e que têm a tecnologia para comprar essa mídia em tempo real, Rafaela. O AdWords é um caminho, mas o AdWords não é... você não compra a mídia em tempo real. Então, existem empresas especializadas nisso. A Fabiana Joares Pereira da Silva, em média, o quanto aumentamos a taxa de conversão usando a mídia programática? Isso depende muito do segmento, né, Fabiana? Mas existem variações aí de 20% a 50%. Depende muito também da qualidade do criativo. Tem uma técnica de fatura. Tem as variáveis e o bom da programática é que a gente pode estar constantemente ajustando e a tecnologia trabalha em nosso favor. Está apontando aí para que esses ajustes sejam feitos e a gente está buscando a maior taxa de conversão. Mas a conversão seguramente ela aumenta, só que a taxa disso depende um pouco da campanha. Mas, assim, posso dizer que historicamente entre 20% e 50% é um número seguro de se dizer. Perfeito. Qual é a diferença entre a rede de display do Google e o RTB? A rede de display do Google você compra, você contextualiza, ali você escolhe que tipo de audiência você quer impactar e tudo. E até o próprio Google tem uma rede que é possível comprar essa mídia também via RTB. A diferença é que, de uma certa forma, o Google, a pessoa vai buscar... Se eu posso simplificar aqui o que eu vou explicar. A gente vê que o Google também usa o retarget. Então, a pessoa entrou no seu site, ela foi identificada ali por um cookie, que quando ela sair do seu site e entrar num outro site de conteúdo que o Google seja parceiro, ele vai mostrar a sua publicidade para ela. Essa é uma das formas. Isso não é RTB, porque ela já entrou no seu site e ela foi identificada como um usuário. O RTB, ele vai um pouco mais além disso, porque você está identificando as pessoas que estão entrando no site e você impacta com a publicidade sem necessariamente essa pessoa ter entrado no seu site. Exato. E a Monizy, ela quer saber como é feito o estudo de interação do usuário. Por exemplo, como a gente vai saber que o cliente tem uma viagem em breve. Tá, né? A gente vai entrar um pouquinho ali, mas acho que vale a pena falar, né? Porque se não, acha que é mágica e não é. Não, não. Existem, nesse universo de compra e venda de mídia programática, existem algumas empresas. Tem a DSP, que trabalha do lado do anunciante para comprar essa mídia em tempo real. Tem a SSP, que é Supply Side Platform. E a DSP é Demand Side Platform. A SSP trabalha do lado do publisher, do portal de conteúdo, para disponibilizar essa audiência que ele tem, para ser comprada via RTB. E aí tem a DNP, que é Data Management Platform, que é uma plataforma de dados. Então, as DNPs, elas têm cookies na maioria dos sites que a gente visita. E ela consegue de acordo... Então, a gente, na internet, a gente é um número. Tem um ID ali que a gente vai... Conforme a gente vai entrando nos sites, essa DNP, ela vai enriquecendo os dados. Então, hoje você entrou na CVC e pesquisou uma passagem. Amanhã você entrou no hotel urbano, pesquisou. Então, essa DNP, ela vai, de uma certa forma, te seguindo na internet e vai vendo as suas intenções, as suas interações com as marcas e com as empresas. E, a partir disso, ela vai criando clusters em cima disso. Olha, tem X pessoas que pesquisaram passagem para Salvador. Tem X pessoas que pesquisaram passagem para o Rio de Janeiro. Então, a lógica, mais ou menos, é essa, Muniz. O assunto é um pouco mais profundo, mas tem empresas de dados que vão nos mapeando o nosso comportamento na internet. A Rafaela Cunha, o José Ritor Gero, eu aprendi... Taxa de performance perante a rede... Isso também é variável. É difícil a gente dizer um número aqui. O que eu disse antes, assim, ela vai performar mais e é muito de acordo com a campanha, com o criativo. Isso depende muito da campanha. Depende muito da campanha. É difícil a gente dizer um número precisamente aqui. A gente pode até pegar cases que a gente tenha, mas, assim, acho que um número, talvez, seguro de se dizer é entre 20% e 50% de melhor performance. Então, teoricamente, somente as empresas que já vendem mídia programática, que possuem esses inventários, seria isso? Não, hoje, Patrícia, se a gente pegar... Hoje, todos os grandes portais do Brasil, eles já estão conectados em plataformas que vendem mídia programática. Talvez hoje, talvez, acho que só a Globo.com, talvez não esteja vendendo mídia programática via essas plataformas. Mas, todos os outros grandes portais e a maioria dos sites estão conectados em algum tipo de rede que disponibilize esse inventário para compra. Então, há uma cobertura muito grande na internet. Isso. Não sei se respondeu, Patrícia, alguma coisa. Exato. E, assim, também a gente está disponível offline. Se quiser enviar e-mail com perguntas, por favor, a nossa equipe de comunicação está aqui com a hashtag no Twitter. Qualquer pergunta pode ser respondida. A Cláudia tem uma pergunta. Eu não sei se ela terminou de fazer. O que é o display é importante e medir as impressões mais ainda. Deixa eu ver. O que dá retorno em conversões se medir mais que cliques. Não sei se eu entendi a questão. Cláudia, a gente não entendeu muito bem a sua pergunta. Tá. Ok. Então, a gente envia por e-mail e a gente responde da melhor forma. Por favor. Por favor, Cláudia. Por favor. Pessoal, se houver dúvidas referentes à mensuração, a modelos de atribuição, por favor. A gente está disponível. Vou tentar esclarecer aí qualquer dúvida. Recomendo alguma plataforma de DSP? Não sei se a gente pode fazer Java aqui. Mas a Vinteract tem uma operação de compra de uma DSP. Exato. E a gente consegue fazer essa compra via... Até a nossa ADFP é líder na Europa, Inglaterra, GDM é o nome. O nome dela na Inglaterra chama-se GDM Digital e ela está incorporada nos nossos produtos aqui na plataforma da Vinteract. Exato. E no Brasil é via Interactive. A gente oferece esses serviços de DSP. Uma pergunta da Cláudia aqui. Diferença entre DMP e DSP. A DMP, ela mede... Ela é uma plataforma de dados, né? Então, ela vai administrar os dados que são... Que são geridos ali, gerados pelos portais e pelo hábito de navegação das pessoas na internet. A DSP, ela tem uma DMP plugada, onde ela consegue... Para fazer essa compra em tempo real, ela consegue ler esse mapeamento que a DMP faz e escolher que usuário que ela vai comprar. Fernando, para você acessar uma DSP, aí você teria que licenciar uma tecnologia para poder operar. É. No caso, você vai montar um plano... Quando você contrata uma DSP, você faz um torno de mídia junto com essa DSP, dizendo que usuário que você quer impactar, quais sites você acha relevante para você e outra... E tudo que você achar relevante para a sua campanha e, dentro disso, a DSP vai comprar a mídia. Mas você tem que fazer isso em conjunto com uma empresa. Então, a empresa vai te escutar para poder fazer esse plano de mídia e, de acordo com o decorrer da campanha, é feito os ajustes e a otimização. Exato. O dinheiro quer saber... Sim, a Melty é uma plataforma que é similar à nossa. A gente tem o mesmo trabalho da Melty também. Tem uma pergunta do Zé aqui. Se a visibilidade de alunos para mídia programática é maior do que a compra tradicional. Hoje, Zé, tem uma... Zé, já estou íntimo. Hoje, Zé, existe uma métrica que o IAD está colocando no mercado, que é o Rewability. A gente entra em uma outra questão do programático, que é o Rewability, que você pode medir quantos segundos o seu anúncio foram vistos. Então, tem tecnologias para medir isso. Então, a empresa que for comprar essa mídia, ela pode incluir isso também. O anunciante pode exigir isso também da DSP, que exista uma métrica para medir a visibilidade. E aí, em relação à compra tradicional, aí não é muito também do veículo poder oferecer também esse VWability. A otimização é por conta da plataforma, sim. É, assim, o grande segredo é Xádia, né? A gente tem a tecnologia à disposição e o grande segredo é o ser humano mesmo. A inteligência que a gente vai ter de ler os dados da melhor forma e otimizar a campanha. A gente tem a tecnologia à disposição e, claro, se surgir alguma pergunta aí depois do... do webinar, por favor. Nós estamos à disposição de vocês para estar respondendo a offline, por e-mail e através do nosso Twitter. É, eu acho que a gente tem alguns conteúdos no nosso blog sobre isso. A gente também vai atualizar sobre esses assuntos, aprofundar um pouco mais sobre isso no decorrer dos meses aí. Tem mais uma pergunta aqui do Fernando. Recomenda para e-commerce? Sim, com certeza, Fernando. Eu acho que é completamente recomendável. Acredito que hoje você já faça alguma ação de retargeting, alguma ação de AdWords. Então, é possível também você buscar novas audiências, buscar novos usuários, pessoas que não conhecem a sua loja. E trazer esse público a conhecer a sua loja e também é fortalecer a sua marca. Exato. Exato. Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigada a todos. Mais uma vez, eu enfatizo que a gente está à disposição. A gente semanalmente coloca blog, post sobre o assunto, sobre temas variados na nossa indústria. Se vocês quiserem receber nossas newsletters para também se informar e acompanhar aí os nossos updates, por favor, sintam-se à vontade para estar se cadastrando no nosso site. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o e-commerce Brasil, agradecer a minha equipe, a equipe de comunicação, o Rafael Corpo, o Mariana Souza e o Fábio, que esteve aqui esta tarde nesse bate-papo sobre RTB. Mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. E fica aí o nosso e-mail, o nosso contato e a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que as perguntas foram bem bacanas, bem legais. Se ficou alguma dúvida, a gente fica à disposição para responder. E a gente espera ter outras oportunidades também de aprofundar um pouco mais no tema. Acho que a gente procurou ser o mais simples possível para não complicar. E a gente fica à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo tempo que vocês estiveram conosco. Com certeza, muito obrigada. Uma boa tarde. Até logo.